Fala galera, segunda semana de treino, a primeira foi moleza, eu sei que vocês acharam moleza, mas é pra adaptar mesmo e a gente começar do zero. Hoje a gente vai alongar e o primeiro exercício vai ser um exercício conjugado. O que é um exercício conjugado? Nós vamos fazer o primeiro e depois o segundo exercício sem descansar, aí depois que a gente descansa. Então serão três séries, onde faz um exercício, faz o outro e depois descansa. Mas relaxa que é só o primeiro exercício após o alongamento que a gente vai fazer conjugado. Sem muita dificuldade, vamos começar nosso vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Someday, we'll live as one family, and it's all you have a need. Someday, we'll all be free. Someday, we'll all be free. Agora a gente vai combinar dois exercícios, que é o polichinelo frontal, que eu vou mostrar como é que faz, e o voador com terabande. O terabande já está ali, no armador de rede. Então, vou mostrar como é que faz os dois, fica ligado, e depois você já começa a fazer comigo, beleza? Então, vamos começar fazendo o polichinelo frontal, são 40 repetições. Mantenha a respiração constante. Quando terminar essas 40 repetições, é só o tempo para você ir para o terabande e fazer o voador com o terabande, certo? Vamos lá, 40, conta aí. Vamos lá, 40, conta aí. Voador peitoral com terabande são 20 repetições, cotovelo semiflexionado, Abre os braços, deixa puxar e fecha. Vamos lá, respiração contínua. Fica na ponta do pé atrás, junta os braços na altura do ombro. Abre os braços na porta do pé atrás, junta os braços na altura do ombro. Abre os braços na altura do pé atrás, junta os braços na altura do pé atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E segura. Tchau. 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 Mais uma vez, não esqueça de ficar com a ponta do pé atrás, corpo alinhado, cotovelo sempre flexionado, um minuto, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer agora a cadeirinha. Você vai ficar encostado na parede, com os braços cruzados na frente do corpo, e tem que estar encostado as costas, a cabeça e o quadril. Quanto mais você descer, mais difícil vai ficar. A meta é ficar com um ângulo de 90 graus, certo? Se você ficar muito em cima, fica muito fácil. Tudo bem, é um nível mais fácil. Você pode fazer assim também. Os pés na largura do quadril e ponto dos pés 10 graus para fora, discretamente para fora. Cadeirinha, você tem que fazer com o joelho na mesma distância dos pés. Então segura, 40 segundos, vamos lá. Cadeirinha, você tem que fazer com o joelho na mesma distância dos pés 10 graus. Cadeirinha, você tem que fazer com o joelho na mesma distância dos pés 10 graus. Cadeirinha, você tem que fazer com o joelho na mesma distância dos pés 10 graus. Cadeirinha, você tem que fazer com o joelho na mesma distância dos pés 10 graus. Cadeirinha, você tem que fazer com o joelho na mesma distância dos pés 10 graus. Encosta as costas, o quadril e a cabeça na parede e segura firme. Se você achar que está difícil, dá para ficar um pouquinho mais em cima. Não vai facilitar demais não, hein? Está para acabar o tempo. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto